Mas Marcel, a Holanda não pode ser uma referência para a gente, porque a Holanda desde a Inquisição já é muito avançada. Ela sempre foi um país, que era um porto, então ela é muito avançada, tanto é que os filósofos que não acreditavam em Deus iam tudo para a Holanda, que lá nunca teve, a religião nunca foi forte, é diferente. A religião era forte, sim, mas era protestante. A Holanda é um país protestante, aliás, meu avô veio para o Brasil porque era pastor da Igreja Reformada e veio ser pastor na Igreja Reformada da comunidade holandesa de Carambeiro e do Paraná. Mas lá sempre foi diferente. Mas é que é uma valorização da livre iniciativa, inclusive por parte daqueles que eram... A reforma protestante veio também como um anseio, obviamente, religioso, mas também econômico e também de moralização, de uma igreja católica altamente concentradora de recursos fiéis, que vendia indulgências, inclusive. Martinho Lutero se revoltou, veio Calvino, vieram todos aqueles que também se revoltaram e o norte da Europa prosperou muito economicamente também, porque a distinção entre igreja e Estado ficava muito mais clara dentro dos protestantes, e eu gosto de falar de distinção em vez de separação, são coisas diferentes, não parecem, mas são diferentes, do que na Europa católica, que inclusive é, em grande parte, menos desenvolvida. Itália, Sul da Itália, sobretudo, Espanha, Portugal. Então existe esse... Max Weber já falava, ele é muitas vezes, aliás, contestado na tese dele da ética protestante, espírito do capitalismo, né? Hoje em dia ele é bastante contestado, mas continua sendo referência por causa disso, porque a liberdade econômica sempre foi uma defesa de quem vivia em países protestantes. Sim, mas religiosa também, né? Maurício de Nassau, ele é... Maurício de Nassau era uma bichona, mas ele deixou que... Maravilhosa! Mau, né? Mau, né? Maurício de Nassau. Mau, o primeiro mal. Mas ele poderia... Primeiro GLBT. Ele é aqui no Nordeste. Maurício de Nassau. Ele fez a primeira... Maurício de Nassau. Deixa eu falar sério agora. Liberal. Mas você acha, você acha que, por exemplo, a nossa... A gente é um país ibérico, né? A colonização é ibérica. Você acha que dá pra mudar pra um pensamento da Holanda? Um pensamento... É difícil, cara. Ah, depende de nós. Eu desisto já de cara. Você fala... Se eu desisti, eu tava lá. Você que é casado com uma sueca, é possível? Não combina, não combina.